Muita gente sabe que o peixe é um alimento nutritivo e que deve ser incluído na dieta de quem quer ter saúde. Pensando nisso, nós separamos a receita de um bacalhau delicioso. Anota aí! Hoje vamos preparar um bacalhau saudável, uma receita super saborosa. Vamos pegar o bacalhau, cortar a porção. E nós vamos acrescentar em um refratário para levar ao forno. Azeite. Então você vai untar a forma com azeite. Você vai acrescentar a batata. Você vai colocar pedaços de cebola. Colocar a porção do bacalhau. Deve ter bastante azeite. O azeite vai dar o diferencial no sabor. E aí você vai cobrir com papel alumínio. E levar ao forno. Por mais ou menos 40 minutos. Então, para acompanhar esse bacalhau saudável, eu vou sugerir para vocês um purê feito com batatas, espinafre e brócolis. O brócolis você faz um pré-cozimento. Um minuto. No forno. No fogo. Na água. E o espinafre. E aí você acrescenta o sal a gosto. Então, depois de pronto, de batido no liquidificador, você vai levar um pouco ao fogo para cozinhar. E ele dá o ponto do creme da batata, mais encorpado ou purê mesmo. Associado ao brócolis e ao espinafre. E aí vai ficar, ó. Uma cor mais bonita, mais verde, mais saudável. Aqui está o bacalhau saudável. É um prato muito saboroso que você pode estar montando a apresentação da forma que você quiser. Aproveite e bom apetite. E aí